Oi meninas, passando bem rapidinho, rapidinho mesmo por aqui, pra mostrar a vocês como é que eu faço esses cachinhos aqui na fita. Esse aqui não pegou muito legal não, depois eu vou ajeitar, certo? Esse aqui ó, esses cachinhos aqui na fita número 1, certo? Eu pego um palito de churrasco mesmo, pego a fita número 1 e enrolo aqui ó. Não prendo com nada não, prendo com a própria fita, assim, e vou enrolando, certo? Enrolando, enrolando, no palito todo, não precisa apertar muito não. Vai até onde vocês quiserem. Pode ser o palito todo, pode ser a metade, o importante é fazer esses cachinhos aí. Eu não vou fazer o palito todo, tá? Corto aqui. E venho com uma chapinha. Se não tiver chapinha, pode usar um ferro de passar roupa. Mas a chapinha, ela é mais prática. Esquenta bem a chapinha e vai passando assim ó. Aqui. Aqui assim. Segura bem mesmo. Vai passando. Tá vendo? Aqui assim. Olha aqui. O carro de som vai passar aqui na rua. Aí. Foi pra longe. Aqui ó. Pronto. Tem que tá bem quente a chapinha, tá? É mais prático do que o ferro, eu acho. Não gostei muito do ferro de passar roupa não. Tem que botar assim, passar o ferro por cima. Aqui na quente suspenda, já vai passando. Pronto. Coloca a chapinha aqui. E vou tirar. Ó. Eu vou fazendo isso, rodando, subindo com a fita. E puxando o palito e rodando. Assim, assim. Pronto. Formou o cachinho, ó. Pra ficar mais firme, bem durinho, depois que fizer os laços. Vou assim mesmo. Coloca um spray nele que ele fica bem firme. Certo? Olha aqui esses. Esses daqui que eu fiz nesse laço. Pronto, gente. Só uma dica aí pra uma menina que me impediu. Perguntando como é que eu fazia. Esses cachinhos dos laços com a fita número 1. Aqui, esse daqui, eu também fiz assim. Coloca um spray nele que ele fica bem firmezinho. Não desmancha. Certo? Ou então, faz uma mistura com água, cola branca, álcool e borrifa em cima da peça. E deixa no sol pra enxugar. Fica bem firme, tá? Tchau aí pra vocês. E até o próximo vídeo.